Música Olá guris e gurias, tudo certo com vocês? Olha só, estamos aqui hoje com o Business Tour e a história é o seguinte Tava eu aqui de boa, jogando Space Engineers com o Thiago, ele me ensinando a fazer as coisas De repente deu vontade da gente competir em alguma coisa Bom, como ele não joga CS, eu falei, bora jogar um negócio diferente Bora jogar Business Tour, porque eu pensei Pô, eu sou campeão mundial de banca imobiliária Falei, vou dar um pau no Thiago no Business Tour Ah, mas cara, a partida foi intensa, foi legal E vocês vão poder acompanhar no vídeo, porque já que eu ia jogar, eu fui gravar, né? Fazer o que? Mas antes de mais nada, já dá aquele clique maroto no botão do like aí embaixo, no joinha Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito E agora sim, bora pro vídeo E aí? Monarca aqui? E bem-vindos a mais um vídeo Entrei aí? Entrou Partida, pode ir? Pode Sem roubar, hein? Pode clicar aí, preparado, clica aí na partida Como é que rouba aqui? Tipo assim, quando é um jogo de tabuleiro Você coloca as cartinhas embaixo do bolso Esse aqui é minha cara, ó Com a câmera Eu sou igual, só que verde Eu nem percebi Eita Caralho, festival pra caramba Ah, só dois Foram trêszão? Foram três, por aí, ó Ah, é três Torque, Saca e Chico Aham, doze Sorte Caralho Tá roubando, tá vendo? É, cheat Caralho Tá empatado Que cidade que você vai me oferecer? É porque eu posso jogar outra vez É porque seria o doido duplo Ah, que legal Pronto, vai a minha Caraca, já tá do outro lado do mapa Tô parando a ilha perdida Fica a ilha perdida, dá Não faço ideia Nova York O que é isso? Selecione a ação Tem que jogar, não? Eu tô preso Ah, eu só vou sair daqui se eu tirar um duplo Sério? Que merda Ai, eu caí em impostos Caralho Caralho 63 mil de impostos, sacanagem Ou eu pago Ou eu pago dois mil Duzentos mil Ou eu tiro um duplo Ah, você tá com dois milhões ainda? Ah, eu tirei um duplo Sacanagem Ah, eu comprei o chip O chip É, sacanagem Ai, merda Merda Fiorative Şimdi Ah, e aí? Cheio Mele Mas Quando passa ali ganha dinheiro né? Aham. Foi quanto? Foi 300 mil? Eu nem vi. Foi. Tem que ser, senão você fica pobre, pô. Cara, quase. Parei na partida. Legal. Agora tem que ser milimetro. Milimetro? É, porque se eu gastar dinheiro demais e eu cair uma propriedade sua, eu vou ficar sem nada. Shangai. Nice. Ah, eita. Tem mais nada seu aqui pra frente não, né? É. Eita, bosta. É, não. Fiz merda. Você comprou a minha propriedade, cara? Comprei sem querer. Eita, nice. Agora eu tô com dinheiro. Deixa eu meter um hotel. Que merda. Essa, essa eu perdi. Não era pra ter comprado ali. Pronto. Deu de louco também. Meti um hotel em Tóquio. Caraca, 1.2 milhões? É, se você parar que tá ferrado. Nem posso mais comprar nada. Vale. Não é só ir, não. Se eu parar em qualquer lugar, eu tô ferrado. Não vou comprar, não. Por isso que eu dei uma segurada no bolso aquela hora. Se você tirar um 2, tá ferrado. É. Tá, homem, comprador. Tá comprando tudo. Comprei um spot ali, um campo de golfe. Sorte de novo. Ah, eu vou fazer que eu não vou comprar, não. Cacete. Que sorte é essa? Foi azar. Que sorte. Eu tenho quanto de dinheiro? Eu vou lançar. 800. Ai, quase. Deu 5 e 6. Por um. Ah, caí na sorte. Vamos ver. Como é que você cai na sorte? Com dois dados. Ah, caiu. Tinha sorte do outro lado. Nem vê. O que que essa carta dá? O que que você fez? Cortei a eletricidade do seu hotel. Ah, por 3 rodadas? Aham. Que merda. Ah, se você parar lá, não dá nada. Não dá nada, zero. Puta merda. Puta merda. Eu vou... Eu vou pagar. Desisto. Porra. Ainda bem que é barato. Porra, dá uma bojita aí. Quer que eu compre isso do terreno? Olha só. Quer um hotel? Uhum. Olha só. Que merda. Perdi 1 milhão e 200. Ia ganhar o jogo agora. E ficar te devendo. 3 rodadas. O que eu entendo? Eita. Paguei caro demais. Tô ferrado. Pronto. Se eu cair em Chicago agora, eu vou falência. Estou perto de obter o que? Não sei. Não deu pra ver. Ainda bem. Não tens dinheiro suficiente. Tô sabendo. Merda. Olha aí na ilha. Não. Esquece. Vai embora. Vai embora, filho. Vai. Ah, né? 3 rodadas. Eu tenho que dar 3 voltas no mapa pra poder liberar meu hotel? Uhum. Saco. Ah, faz sério. Eu vou quase todo meu dinheiro. Caraca, eu tô preso aqui. Pronto. Agora você cai no chip. Em Chicago, eu vou falência. O lado bom de estar preso é que você não perde dinheiro. Comprar nada. Dupla. É isso. Na última rodada, você vai falar dupla, né? Dupla de novo? Uhum. Volta ao mundo. Fazer o que, mano? Tô foda. O que que o volta ao mundo dá que você parou e cai e ficou? É, deixa eu escolher um lugar pra ir direto. O que que é? Escolha uma cidade pra se deslocar. Sei lá. Ah, tá. Aqui. Porra, vai comprar essa linha inteira? Eita, demole. Ei, agora é impossível não te pagar aluguel. Por quê? Você comprou a lateral inteira, porra. Aqui tem que gastar quanto? Tem propriedade sua pra frente? Tem, não tem? Tem só o Anice aí, ó. Eita, nós. Lascou. Ah, bosta. Ah, perdi. Por quê? Não, tô com 40 mil. Tinha uma dupla. Nossa, que sorte. Ah, agora eu perdi. No imposto? Ai, perdi. Puta merda. Não, tu pode vender uma casa por aí. Posso? Uhum. Paca quantos de impostos? 240, 300, 300, 200. Eu tenho 40. Droga. Vendei Londres. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Progresso da proeza. Pô, comprou a lateral inteira. Eu? Uhum. E pode continuar. Tiago está perto de obter o monopólio. Caralho. Monopólio. Ai, caí em Pequim. Oh, vai comprar um negócio? Não vou nada. Deixa ele quietinho aí. Vou ter mais lugar pra pagar ali do lado, que eu tô até vendo. Ai. Peraí que eu pedi. O que que deu? Caí em Nova York. Uhum. Relaxa que o dinheiro vai voltar pra você já já. Nossa. De novo? Ai. Que droga. Segunda vez que você cai. Caraca, de novo? Só eu que vou jogar nesse negócio? Ah. Que isso? Não entendi. O que que houve? Bora lá. Sai um 5. Sai um 5. Sai um 5. Ai, sai um 7. Saco. Por que que eu fui pra ilha, cara? Eu não entendi. Não sei. Não sei. Porra, eu não gostei, não. Chicago. Tô sabendo que eu não tenho dinheiro suficiente. Ufa. Ah, a última vez que eu tirei duas assim, eu vim parar na ilha, hein? Ah, não. Eu tirei foi três, né? Três seguidas. Tô ficando preocupado já. Eu já gastei todas as duplas que eu tinha de gastar, porque vai ser aqui nunca. Ah, fala sério. É, dá dinheiro. Dá dinheiro. Toma mais dinheiro pra você. Ei. Apesar que você não foi muito inteligente, não. Shanghai. Você vai ficar rico aí, preso. Eu vou falenciar já já já. Olha só, Thiago. Agora aí. É um viado mesmo, né? Saiu? Eita, nois. Percam a propriedade pra sua adversária. Ui, destruiu o quê? Opa, teu hotel quebrou, cara. Ah, não. Que coisa. Teu hotel caiu ali. Viado. Olha o que posta. Ganhei o jogo. Ah, não ganhei não. Não posso comprar esse negócio, não. Acredito nisso, não. Dupla. Eu vou cair aonde? Não tenho dinheiro pra pagar. Pega o tino. Não acredito que eu tô perdendo no banco imobiliário. Mas esse negócio já rolou. Eu já cheguei a ficar com esse dinheiro ali, já esqueceu? Uhum. Perdi meu hotel, cara. Meu super, mega, master, blaster hotel. Você vendeu Dubai? Uhum. Sem graça. Lado bom que eu tenho dinheiro. Não, é seu Dubai, entendeu? Então, eu sei. Você vendeu minha Dubai. Aham, só que se eu pegar ela de novo agora, eu ganho o jogo. Sério? Aham, se você pegar todas as ilhas paradisíacas, você ganha o jogo. Ah, que merda. Tu não leu o tutorial, né? Não, não li. Não, deixa eu comprar Bali já, já. O que eu falei? Mas eu acho que não dá pra comprar, acho que... Você só paga imposto. Pra comprar tem que ser com cartinha, igual eu fiz agora. Ai, cara. Vou colocar logo no mercado. Oh, não! Valeu, Odinho. Porra, perdi, cara. Eu perdi no Banco Imobiliário, isso foi triste. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quer ir de novo? Aham. Me desafiei, vai. E aí, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar... Obrigado.